Valentino Omo, Born in Roma, Coral Fantasy. O nome é meio diferente. Gosto de perfumes com nota de tabaco, frutado, fresco, versátil. Olha que construção incrível que Christopher Herod fez aqui. Graças a uma parceria com a The Best Decants, poderemos cobrir os lançamentos da perfumaria importada. Esse aqui é uma fragrância lançada em 2022. Tem uma construção incrível. Fiz diversos testes com ela. E hoje, nessa resenha especial, vou trazer cada característica do Born in Roma, Coral Fantasy. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal Satifrags. Sejam bem-vindos a mais uma resenha da The Best Decants. Então, deixe de se inscrever, dá o joinha. É muito importante para a gente crescer. O clube de membros está ativo. Muito obrigado pelas inscrições. Já passamos de 45 membros. Isso é muito satisfatório. Só tem que agradecer. E aos demais inscritos, curte, comente e compartilhe com seus amigos. Mas hoje vamos falar da Casa Valentino. A linha Valentino Omo. A linha das perfumes exclusivos, elegantes, diferentes. E trouxe o seu flanker da linha Born in Roma. O Coral Fantasy. Um perfume bem diferente, frutado, atabacado, com nuances que eu não percebi na perfumaria que eu conheço. E hoje vou contar em detalhes tudo a respeito desse perfume maravilhoso. Então, está aqui na minha mão, numa apresentação maravilhosa, Valentino Omo, Born in Roma, Coral Fantasy, lançamento de 2022. Como eu disse anteriormente, uma criação de John Christopher Herald e também de Nicolas Beaulieu. Essa fragrância é incrível. Tem nuances bem diferentes. É um perfume muito bem construído, com diversas evoluções. Posso falar para vocês. A perfumaria, do final do ano de 2022 para cá, está me surpreendendo bastante com seus lançamentos. Esse perfume aqui teve diversas reviravoltas na sua evolução. Aí você vai me perguntar, como é que você vai contextualizar tudo isso nessa resenha? É muito complicado. Por isso eu tenho o Clube de Membros Parfum. Lá eu descrevo toda a evolução da fragrância durante o dia. Vou mandando áudios de WhatsApp, vou respondendo dúvidas e trazendo o contexto da fragrância de evolução. Aqui eu passo de uma forma um pouco mais resumida, senão o vídeo ficaria ali com 25, 30 minutos, para a gente contextualizar tudo. Aqui eu tento trazer as nuances que mais se destacaram na minha pele e de evolução. Lá eu trago um resumo mais completo, trazendo mais características. Mas o foco aqui é trazer esclarecimento. As suas informações básicas e as mais interessantes estarão nessa resenha e nesse vídeo. Já vou borrifar na mão, passar mais impressões dessa fragrância maravilhosa. Aqui é diferente do Valentino Home Intense. Você abre aqui no borrifador, a tampinha está aqui. Isso aqui é uma apresentação completa, pessoal. Antes de falar, borrifar, vocês vão lá no grupo de decantes da The Best, vocês vão encontrar a apresentação completa, que é o frasco mais a caixa, ou até mesmo em volumetrias menores. Se você quiser 5, 10 ml, você consegue pegar para você fazer o teste na sua pele, para ver o desempenho, para ver como é que a fragrância vai se comportar. Eu falo, a resenha é o direcionamento. Mas o decante é a maior arma que você tem a seu favor para saber o que o perfume vai entregar. Cada pele responde de um jeito. Quanto mais matérias-primas naturais, mais quimicamente as fragrâncias vão reagir. Tá bom? Agora eu vou borrifar na mão, passar minhas impressões e passar minhas percepções dessa fragrância que eu estou apaixonado. Olha, logo quando sai aqui, uma bergamota de respeito. Muito gostosa. Uma bergamota incrível. Nível lá de Chanel, viu? Aquela bergamota que sai no Allure Home Edition Blanche. E ela vem puxar essa nota frutada, que já vai seguindo aqui no meu olfato, que é a notinha de maçã vermelha. É uma notinha bem destacada, que acompanha a fragrância durante toda a evolução. Você vai ter essa percepção dela, você vai se sentir. E tem um toque aqui, bem fresco, aromático na fragrância, que você vai percebendo durante a evolução, que vai trazendo esse contorno para essa nota frutada. Aí, logo no início do vídeo, eu falei da nota de tabaco. Mas espera aí que ela vai aparecer. Essa fragrância tem diversas evoluções. Vou tentar resumidamente passar para vocês. Mas logo que ela vai evoluindo, passando aqui as fases dela, que ela vai chegando, você começa a ver uma vibe aromática, junto com o cardamomo, trazendo aquele frescor, aquela picância, e também a salve com lavanda. Se torna uma fragrância que, a primeiro momento, te encanta e traz um frescor. Isso dura muitas horas. E se torna uma fragrância até mesmo versátil para o calor noites. Querendo ou não, uma fragrância mais elegante, noturna, gostosa, diferente. Então, você vai usar mais para essas propostas. Passando aqui logo todas essas fases, de repente ela já começa a dar umas reviravoltas. A nota de maçã vai dando um dry down, vai abaixando. Aqui é uma construção bastante competente, traz evoluções. Você consegue sentir o tabaco subindo na fragrância. Você sente ele conjugado com o vetiver, trazendo uma nuance levemente amadeirada e atabacada. Mas não perde aquele do sor, aquela vibe frutada. Então, você sente um tabaco frutado, junto com essa maçã vermelha, compondo ali o coração da fragrância. A base dela é o que você vai sentir por um bom tempo. Mas passando ali, você vai sentindo o tabaco tomar mais conta. E mais no final, lá no dry down, a nota frutada abaixa de uma vez. E você vai sentir a nota de tabaco com o vetiver já nos últimos instantes. Você deve estar pensando, será que essa fragrância dura muito? Será que ela projeta pouco? Será que a performance dela é legal? Calma aí que eu já vou te responder. Você já deve ter observado que eu já resenhei o Valentino Mintense. Aqui traz um certo DNA do Valentino Mintense. E vou contar pra vocês que eu consegui pegar alguma característica de um âmbar aqui na base, de forma bem discreta. Senti uma fava tonka também, bem sutil aqui, pra trazer esse do sor e potencializar essa notinha frutada. Junto com esse tabaco, você sente essa vibe abaunilhada, uma tonka, trazendo um leve do sor. Mas isso é muito sutil. Não é nada perceptível, não é uma fragrância docinha. Ela está mais pra uma fragrância fresca, especiada e aromática. Este é o resumo que eu trago para o Born in Roma Coral Fantasy. De fato, é um coral de percepções olfativas. Na mesma hora que ela te traz uma vibe aberta, aromática, leve, ela também vai te trazer nuances especiadas, fortes, amadeiradas. Então, uma verdadeira loucura. É o tipo de fragrância que desafia o olfato de quem está resenhando e testando e traz percepções únicas. Então, o Born in Roma é uma fragrância excepcional no quesito evolução, construção e qualidade de matérias-primas. A única matéria-prima que eu pego menos sutil no teor qualidade é a notinha de maçã. Porque pra ter um acorde tão duradouro, ela tem que ser um pouco mais artificial. Preciso de uma fragrância para primavera, verões, mas há menos, viu pessoal? Não é no sol tordo, é à noite, elegante, para um casamento, um barzinho, uma festa. Você vai gostar demais, uma formatura. É um perfume ideal para essas ocasiões. Traz uma vibe de elegância. É uma fragrância mais jovial. Não traz tanta seriedade quanto a nota de íris. Dá essa percepção para as fragrâncias. Se você fizer um comparativo direto lá com o Valentino Omintense, esse aqui vai te trazer mais versatilidade e vai pegar um rende de idade, uma faixa etária um pouco menor, ali de 20 anos acima. É uma fragrância com nuances bem sensuais. Essa nota de tabaco bem frutada junto com essa maçã vermelha traz uma vibe bem sensual, um perfume bem noturno, bem baladeiro, como eu disse, e bem para as festas. Mas agora eu vou falar de performance. Não espere aqui uma bomba atômica. Tem uma performance muito competente para a proposta da fragrância. Aqui eu diria que é um baladeiro, um perfume parzinho, elegante. Na minha pele, ali ele fixou em torno de 9 para 10 horas e projetou de uma forma moderada, quase alta, umas 2 horas. Se torna bem perceptível numa aura de 1,5 metro, quase 2 metros. Não é aquela fragrância bombástica de silagem muito alta. Ela vai te deixar uma aura perfumada. E a sensação de perfumação após essa parte de projeção também foi bem satisfatória. Ali em torno de 6 até 7 horas da vida útil da fragrância, você sente ela bem perceptível na pele, se sente perfumada. É uma fragrância que eu testei ela nos dois dias, em muito sol. Eu vou falar que está muito quente na minha cidade. É o que eu falo. É o fardo do resenhista. Trazer lançamentos ou fragrâncias que às vezes são direcionadas lá para a Europa, que agora lá já está inverno, e traz aqui para o Brasil. É lógico, lança no globo, numa época tropical, bem quente, de calor e de verão. Mas fazer o quê? Temos que testar essas maravilhas e ter todas as percepções dela. Não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha aqui do canal Satifrags, em parceria com a Debeche Decantes. Deixe para mim, se você já conhece essa maravilha de fragrância, se você já tem a oportunidade de testá-la, ou até mesmo qualquer flunker da linha, vou deixar o link da Debeche Decantes aqui. Lá tem o WhatsApp deles, vocês vão entrar em contato, é um grupo, está todo mundo conversando. Lá está direto, expletando fragrâncias, vendendo a PC, é uma verdadeira loucura. Eu estou lá com outros youtubers, a gente conversa, brinca, fala sério, responde dúvidas, é uma verdadeira bagunça. Como a gente brinca aqui no canal Satifrags, a amizade que a perfumaria nos traz é uma coisa incrível. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo perfumado e uma resenha lá da Debeche Decantes.